Música 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 É óbvio que é embaixo mano Se você fosse em cima você ia tomar cascudo Música 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 é uma coisa chamada s dela o cara que me tiraram para ter morrido agora eu tô com uns 60 de vida ainda a mano muito caralho desliga, desliga, não, desliga o sentidor, não, não, não a merda, eu tô sem bala, porra, você ficou com quantos de vida? eu fiquei com 40 nem fodendo que você ficou com 40 olha que o cã, que o cã, que o cã, que isso? não, 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 pera, não aqui o cã, do nada cê deitou e eu morri só, aqui o cã foi, travou aqui o cã, caralho que mentira, tu me deu um teca ali, eu quase morri, velho tá de que, manique? não sei tá de que, manique? eu preciso saber se você pode abrir tô de álibi, mas eu não posso abrir tá de que? álibi abre pra mim que eu tô sem coisa mas eu vim de escudo porra ai, cobre, olha, peito de cobre, ô meu deus, chega a dar dó nossa, o meu, nossa, tá muito largado ô, net ruim, mano pena que cê é mesmo, né, velho quebra não essa porra, hein essa álibi quebra, mano, ela pode ser destruída ou como é que é a parada aí? que não é possível ah, já sei o que eu vou fazer, já sei ah, garoto, já entendi entendi ah, então, o primo voltou vamos terminar esse aqui, deixa eu chamar ele aqui, vamos terminar então, cleanses aqui que é isso? passou pra esquerda? que é isso? que é isso? que é isso? que é isso? ah, ele voltou menino jovem, velho, menino jovem, mano, menino jovem é o que? menino jovem, menino jovem manino jovem já acabou a viada de hiding, mano, já acabou brigar menino jovem Fila da puta Cara, ele parece um mestre Tá ganhando do robôzinho Como é? Você me chamou de que? Cobre Como é? Não, agora você morre Você vai levar uma barra no meio de sua testa Vai levar uma bala no meio de sua testa Teta branquela Aprender Cala a boca aí, ô menino jovem Cala a boca Quem chegar primeiro, quem chegar primeiro, beleza? Cinco, cinco Topa, topa Quem chegar primeiro no cinco No cinco, porra Cinco, cinco rounds ganham Ó, vamos esse mais um Se você ganhar esse, acaba Que daí não tem como eu empatar Cinco, mano Cinco, cinco Gabriel tá conversando com a mãe dele ainda Não falou nada Tá conversando com a mãe dele Então, caralho Tem que chegar primeiro no cinco Burro Se tu, ah Chegar em cinco e cinco É, cinco, cinco Tem que chegar em Não vale dronagem, ô filho de uma puta Eu vi você dronando, viu? Ai, já tá chorando, amiga Não, não, não Não vale maratonar Não vale maratonar desse jeito, né? Tá, não Posso usar gadgets? Ah, menino cobre do caralho Esse aí vai tomar no meu rabo Ele foi lá pro lado do jogo Pra que, gente? Quem foi pro lado do jogo? Guizão É, digão Guizão Falando Ai, gente Volta aí, pelo amor de Deus Ué Já tá pedindo arredo? Como é? Você quer outra bala na sua testa? Eu dou, mano Tá pedindo arredo, é? Tá pedindo arredo, é, menininha? Fala aí Fala aí Fala aí Eu quero uma bala na minha testa Fala bem assim Eu duvido você dar uma bala na minha testa Ih, puta Eu não fico com ninguém que abre, velho Fudeu Problema seu Eu também não fui Ah, eu abro uma bala, velho Não tem problema, não Vai chegar o round só na faca depois Tem pistola, mano Nem quebrei com a câmera, velho Olha o menino boy ali Ah, é foda, viu Fica me explotando com a câmera, velho Corri Mago feio, mano Explotando os outros com as câmeras, velho Cheguei, pô Vem abrir, abre aí Vou deixar você abrir Não tem nada pra abrir, velho Se vira Mano, eu vou abrir um pito aqui, ó Pode ir Pode abrir Menino jovem, velho Menino jovem Não vale usar aquilo, não Não vale usar isso aí, não Ah, não, não, não Pera Travei, travei Pera aí que eu travei, não Não avança, não Ah, ah, ah Caralho, jogo ruim Travei na hora que eu ia te matar, velho Ah, ah Puta, jogo ruim Que? Download, velho Tu me falou Ah, tu me falou Menino jovem Menino jovem Menino jovem Menino jovem Jovem Menino jovem Ah, ah, ah Tô ganhando do Roblox Você me varou Você é um lixo Ah, ah, ah Eu tô ganhando do Roblox Ah, ah, ah Eu tô ganhando Não, menino jovem Menino jovem Menino jovem Menino jovem Menino jovem Menino jovem Você me varou Menino jovem demais Te varei nada, eu abri o pito Você me varou Nem vem, velho Como é que eu te varei, velho Eu abri o bagulho Ah, como é que tu pegou uma brana? Eu pulei, mano Menino jovem Menino jovem Menino jovem Quem tá apoiando? O Lula tá apoiando de 4u pra mim Não, não, não Tá perdendo Tá perdendo a linha Tá perdendo a linha, velho Tá perdendo a linha Tá perdendo a linha Eu vou olhar essa fã Não vou perder não, velho Não vou perder Tá perdendo a linha pra mim Não vou perder não Eu não vou perder não Eu vou virar essa fã Menino jovem Menino jovem Menino jovem Não, calma Eu vou virar Eu vou virar ainda Eu vou espragar da sua cara Quando chegar em 5 Eu vou espragar da sua cara Quando chegar em 5 Calma Beleza, beleza Menino jovem Cala a boca, vagabundo Cadê, ela pira aí Cachorro Deixa eu abrir, mano Deixa eu abrir Vai abrir porra nenhuma Eu tô de carda, velho Deixa eu abrir, velho Se você me varar na carda Não vai valer ponto Tô usando, tô usando, tô usando Vou deixar você abrir só um, filho Eu abri o primeiro O resto eu vou parar Tá bom Menino jovem Meu pau Meu pau que é jovem, filha da puta Vou quebrar até câmera Que eu não preciso Tá bom Não preciso de câmera não Não preciso de câmera não Deixa eu abrir, velho Se me varar Não vai valer ponto Eu tô falando Abriu a primeira eu deixo A segunda eu já não deixo É por isso que eu já abri no meio Não entendi não Tá de suave Tá suave Porra Eu fui andando que nem cobrinha, velho Para, para, para Eu fui que nem cobrinha, velho Dá um vídeo Ah, cobrinha, cobrinha, cobrinha Pelo amor de Deus, mano Tá bom Cara lá do outro lado Deitado, pelo amor de Deus Não, não Agora, agora, agora Já era Deixa eu fazer meu quinto ponto Pra nós jogar ranking logo Vamos lá, então Quando eu virar essa flor Eu vou esfregando sua cara Sua cara é de cínico Tá bom Tá bom, menino jovem Tá bom Tá falando demais Tá falando demais, menino jovem Tá falando demais, menino jovem Sua piranha Calma, eu vou virar essa porra Como deixar uma criança irritada Chamar ela de menino jovem Cala a boca, piranha pro caralho Piranha sem teto Cala a boca Pega o drone Ah, porra Pô, uma frase de preparação mal pequena Dá nem pra dar uma zoadinha com o drone Pô, fico triste assim Menino jovem Bora então, menino adulto Oi, essa câmera aí Obrigado Interessante, viu? Se tiver atrás do barco eu vou ficar tiltado aí que eu acabei de parar de ir na cama Nossa Que prepare mentiroso Que prepare mentiroso Você é um boot Você é um boot Você é um boot Menino jovem Perdeu a linha, menino jovem Calma Tá, ó Tá quatro, tá quatro Se eu fazer essa porra eu te quico da pare, filha da puta Você é um lixo Você é um lixo Você é um lixo Você é um boot A pare é minha A pare é minha Tipo eu, você Então eu saio da praia e crio outro e chamo o Digão Pronto Eu saio da praia, isso mesmo Menino jovem Menino jovem Menino jovem Brasil alemã Isso é um boot Boot Mesma coisa, vai Você abre, o rádio tá com o meu ativo Meu Deus do céu, véi Ai, mano, pode deixar, tô desofia Eu vou abrir com ela, véi Eu vou da hora deixar os outros bravos, véi Eu nem tô mais levando mais a sério, véi Olha lá, olha que menino jovem Olha que menino jovem Olha que menino jovem Me espotando Me espotando Olha que coisa feia É tática, cara Quebrei a câmera, tá bom? É tática, cara É tática Quebrei a câmera, tá bom menino jovem É tática, pô É tática, pô Menino jovem Não entende, é tática Não é não, é tática Menino jovem Menino jovem Puta 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 Você é um lixo Você é cagado Você é um lixo Matou tudo que eu sou Você é um lixo Ela só é um lixo Não, não Manda a puta que eu ia pra cá Tá com a caça Tinha 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 Tinha